Olá pessoal, eu sou o Lucas Costa Ferreira, estudante de segundo semestre da Tecnia da UFPEL, bolsista do CNPq e exerço as atividades na Embrapa Clima Temperado Estação Terras Baixas, sob orientação da doutora Andréa Mitterman. O trabalho que venho apresentar na sexta semana integrada de inovação, ensino, pesquisa e extensão refere-se à produção de matéria seca de sete cultivares de azevém, na região sul do Rio Grande do Sul. De acordo com o IBGE, no Rio Grande do Sul, há cerca de 14 milhões de bovinos, e a maioria se encontra nos municípios da região sul, campanha e fronteira oeste. Os produtores buscam o planejamento forrageiro, que visa uma alimentação adequada, que mantenha boas condições de escório corporal, principalmente durante o inverno. Uma boa alternativa para a região sul, no inverno, é o azevém lóleo multiflório, pois possibilita um ganho de peso acima da média em pastagens extensivas, com bom manejo. Segundo o Kroenig etial 2014, o azevém é responsável pela maior área plantada dentro do Rio Grande do Sul, devido ao seu potencial de produtividade e por ser adaptado às condições ambientais desse estado. Este trabalho teve como objetivo avaliar sete cultivares de azevém quanto à produção de matéria seca no litoral sul do Rio Grande do Sul. O trabalho foi conduzido na Embrapa, Campo Experimental Estação Terras Baixas, localizado no município de Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, no ano de 2015. Foram avaliados sete tratamentos identificados como Barjumbo, BRS Estações, BRS Integração, LOL 223, Nibio, BRS Ponteio e Interstar, onde as cultivares Comum e LE 284 foram as testemunhas. As cultivares BRS Estações, BRS Integração e BRS Ponteio foram desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento de Azevém, na Embrapa. Também foram realizados sete cortes entre agosto e dezembro de 2015. A forragem coletada foi seca em estufa de ar forçado, até peso constante, para obter a produtividade de forragem, matéria seca em quilos por hectare. A cada corte foi somada a produção até o momento. As análises estatísticas consistiram na análise de variança do teste de Duncan para cada produção acumulada de corte. Ao longo dos sete cortes, a produtividade acumulada de matéria seca apresenta uma variação de 5.161,9 quilos por hectare a 6.252,9 quilos por hectare. Destacaram-se as cultivares BRS Integração, BRS Estações e BRS Ponteio. Outros trabalhos tiveram resultado semelhante, como um experimento realizado por Pinheiro Etial 2012. Avaliou a produtividade de massa de forragem da cultivar Azevém, BRS Ponteio, que a produtividade de matéria seca variou de 5.161 a 7.816 quilos por hectare, com média de 6.134 quilos por hectare nos municípios de Arroio do Padre e Capão do Leão. Segundo o Rudol Polo 2012, experimento realizado para avaliar a produção de forragem de genótipos diploides e tetraploides de Azevém no noroeste do Rio Grande do Sul, as cultivares comum e BRS Ponteio apresentaram produção acumulada de matéria seca total superiores às cultivares tetraploides. Barjumbo obteve a maior produção num total acumulado de 8.085 quilos de matéria seca por hectare. Já no experimento realizado por Mioto Etial 2014 no município de Pato Branco, no Paraná, as cultivares BRS estações, barjumbo e outras duas tetraploides apresentaram as maiores produções de forragem entre os genótipos avaliados. Com a produção de forragem total de 10.321,7 quilos por hectare o barjumbo e com 10.356,4 quilos por hectare o BRS estações. As maiores diferenças entre as cultivares ocorreram no primeiro e no segundo corte e também nos últimos cortes, onde além de BRS integração e BRS estações e BRS ponteio, a cultivar o Interstar ficou no grupo das mais produtivas. Os dois períodos citados são de extrema importância devido à mudança de estação climática. Nesses períodos ocorrem os vazios forrageiros, em que as forrageiras de uma estação estão em final de ciclo e as próximas ainda não estão aptas ao pastejo, sendo de grande importância os resultados obtidos durante a avaliação. Chegando à conclusão de que as cultivares BRS integração, BRS estações e BRS ponteio são as mais produtivas, sendo recomendadas para o cultivo, principalmente por sua alta produtividade durante o vazio forrageiro e no início de seu ciclo. Eu queria agradecer, para finalizar, a todos os envolvidos nesse trabalho e principalmente a você que está assistindo. Meu muito obrigado!